A data oficial é no domingo, mas uma palestra realizada no plenário da Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira já agitou o debate sobre os acidentes e doenças do trabalho. O encontro reuniu sindicatos, empresas e governantes municipais. É um dia que foi criado nos Estados Unidos em razão de várias mortes que ocorreram em carvoaria por trabalhadores que não tiveram nenhuma chance. E aí se iniciou esse movimento mundial que no Brasil se comemora no dia 28, agora domingo. Mas nós fizemos o evento hoje, sexta-feira, 26 e amanhã também continua o evento na Praça Municipal com uma exposição de fotos, imagens, dias dentro do trabalho. Então nós fizemos isso para aumentar a população trabalhadora nesses eventos. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ocorrem no mundo cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho, com 360 mil mortes. Deste total dos números de mortos, 22 mil são crianças. No Brasil, os números podem se comparar com uma guerra. A cada ano, 3 mil trabalhadores morrem por acidentes no ambiente de trabalho, ou seja, uma morte a cada duas horas trabalhadas. Em Limeira, o primeiro balanço apresentado na cidade aponta que 2.195 acidentes aconteceram em 2012, com duas mortes. Os números servem, a partir de agora, para a efetivação de políticas públicas, como explica o diretor da Vigilância. 2012 foi um ano histórico para Limeira, porque foi o primeiro relatório da história de Limeira implantado através de lei municipal e de emissão obrigatória no município. Essa RAAT, que é o relatório ao acidentado de trabalho, é de emissão compulsória para todos os locais que atendem a saúde do trabalhador, públicos e privados. E é de extrema importância. Nós estamos mostrando os dados de 2012, vamos fazer o fechamento também no ano 2013, e esses dados são fundamentais para se traçar as políticas públicas de ação, ver as atividades econômicas e as principais lesões e causas dentro de trabalho. Então é fundamental para Limeira. Para aumentar a prevenção, Alexandre aposta ainda na participação efetiva da população. O controle sanitário desses acidentes e evitar esses acidentes, nós fazemos a par do poder público, fiscalizando, reprimindo as situações irregulares, autuando as pessoas, os empresários que expõem a risco trabalhador. Mas o controle sanitário só se fecha quando há participação popular e o comprometimento das empresas também. Se as empresas, se o setor produtivo não estiver comprometido, não é possível fazer esse controle sanitário e evitar esses acidentes.